A paz do Senhor amados, tudo bem? Gostaria de meditar um texto da Bíblia com vocês que está no Salmos 42, 11, que diz assim, Porque está abatida, homem-alma, porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei a ele, meu auxílio e Deus meu. Amém? Glória a Deus. Muitas vezes nós levantamos de manhã e vem uma tristeza, uma angústia, muitas vezes você está passando por uma situação que você não vê um caminho, você não vê uma saída, né? E a palavra do Senhor está dizendo aqui, espera em Deus, tenha esperança em Deus, porque você ainda vai louvá-lo pelo milagre que ele vai fazer na tua vida em nome de Jesus. Deus, meu auxílio e Deus meu. Nunca esqueça que Deus é o teu auxílio, que ele é o teu Deus e que ele cuida de você. Ele disse que nesse mundo nós teríamos aflições, mas ele disse também para que tenhamos bom ânimo. E o salmista aqui também, eu acredito que ele devia estar com uma tristeza muito grande na alma. Muitas vezes nós sentimos essa tristeza, muitas vezes nós não achamos um caminho a seguir. Mas eu quero te dizer, entrega nas mãos do Senhor, confia no Senhor e o mais ele falar. Coloca um sorriso no teu rosto hoje, coloca uma oração diante do Senhor, mas uma oração de fé, sabendo que Deus vai te dar o caminho, que Deus vai te dar a direção, porque ele é Deus. Não importa o tamanho da situação, se é pequena, média ou grande. O importante é que nosso Deus, ele pode fazer milagre em todas as áreas da nossa vida. E ele pode trazer hoje paz no teu coração, alegria no teu coração. E hoje vai ser um grande dia, meu amado. Um grande dia, em nome de Jesus, um dia abençoado, um dia de alegria, um dia de prosperidade, um dia de vitória. E eu creio, em nome de Jesus, que Deus tenha algo maravilhoso para nós, para mim e para você. Nessa manhã, tenha um bom dia e que Deus te abençoe. Amém? Glória a Deus pela tua vida. Eu sou o pastor Walter e quero abençoar a tua vida. Quero abençoar essa manhã, em nome de Jesus. Deus te abençoe.